Galera do nosso canal, você está no canal Dicos de Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre a obrigação de prestação de contas de campanha e os efeitos dela na diplomação dos candidatos eleitos, beleza? O artigo 29 das leis das eleições diz que os candidatos têm até o 30º dia posterior à realização das eleições para fazer sua prestação de contas, tá? A obrigação de prestar contas, ela persiste tanto com a renúncia quanto a morte, quanto a desistência do candidato, tá? Em todos os casos, se a pessoa protocolou o registro de candidatura, ela deve prestar contas para a justiça eleitoral. Existem dois tipos de prestações de contas, prestação de contas de campanha, que é feita pelo candidato, e prestação de contas de partido, que é a prestação de contas do partido pelo qual o candidato concorreu, beleza? A inobservância do prazo do encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Então o que aconteceria? Se um candidato vencesse as eleições e não prestasse contas, enquanto ele não prestar as suas contas, ele não pode ser diplomado. A gente não está falando de aprovação de contas. Para o candidato ser aprovado, ele não precisa ter as contas aprovadas. Ele basta entregar, prestar as contas para a justiça eleitoral. Muita gente confunde isso, beleza? Logo em seguida, o artigo 30 fala, a justiça eleitoral verifica a regularidade das contas de campanha decidindo. E aí mais à frente fala, a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da diplomação. Então o que significa? Significa que a justiça eleitoral, antes de diplomar os candidatos, tem que primeiramente julgar as suas contas, apenas dos eleitos e dos supletes. Então a gente corre para jogar as contas até a diplomação. Então o candidato vai prestar as suas contas e a gente tem que fazer essa análise, beleza? Só que teve uma alteração momentânea. Para essas eleições não vai ser dessa forma, ok? O prazo final para a diplomação não foi alterado pela emenda constitucional 107, permanece o dia 18. É o último dia para a justiça eleitoral diplomar os candidatos, que é no dia 18 de dezembro de 2020. Só que como a data das eleições foi alterada para o dia 15 de novembro, a prestação de contas dos candidatos e partidos deverá ser entregue até 15 de dezembro. Então o que acontece? São os 30 dias, de 15 de novembro a 15 de dezembro. Essa emenda constitucional, ela dispensou o julgamento das prestações de contas, ela retirou o requisito do julgamento das prestações de contas para a diplomação. Então o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 30 não será aplicado e a decisão que julgará as contas dos candidatos eleitos deverá ser publicada até 12 de fevereiro. Então mudou o prazo, então significa o que, gente? Significa que a gente não, nessas eleições apenas, acho que isso aqui é só momentâneo, pelo que entendi, não vamos ter que julgar as contas dos candidatos antes da diplomação, tá? Dos candidatos eleitos, o que é, de certa forma, um alívio, porque era uma correria, beleza? Então a gente vai ter esse prazo até 12 de fevereiro para julgar. Aí fica a pergunta, a pergunta que o pessoal fez do grupo do Telegram, quando é que eu posso começar, qual que é o prazo inicial para a diplomação dos candidatos? O prazo inicial, gente, é a partir do dia 15, a partir do primeiro dia para a entrega da prestação de contas. Então é o seguinte, passou a eleição, por exemplo, a eleição foi 15 de novembro, o candidato pode fazer a prestação de contas dele a partir do dia 16 de novembro. Se todos os candidatos, por exemplo, apresentarem, os candidatos eleitos e suplentes apresentarem suas contas no dia 1º de dezembro, por exemplo, você pode tranquilamente fazer a diplomação. O problema é que você tem que esperar todos os candidatos eleitos, enquanto todos os candidatos eleitos e suplentes não tiverem prestado contas, não convém você fazer a diplomação, beleza? Então, em tese, você poderia fazer a diplomação dos candidatos do dia 16 de novembro, mas isso é impossível, porque ninguém vai prestar contas 16 de novembro, né? Na prática, o que vai acontecer? Os candidatos devem entregar no último prazo mesmo, no dia 15 de dezembro, e a gente deve diplomar os candidatos no dia 18 de dezembro mesmo, porque geralmente fica, eles deixam realmente para os últimos dias para prestar, mesmo porque a prestação de contas é um processo complexo, né? E tem toda essa questão contábil, beleza? Enfim, respondendo a pergunta no Telegram, resumindo, a prestação de contas, ela pode ser entregue a partir do dia 16 de novembro, né? Mas para isso, fica condicionado a que todos os candidatos eleitos e os respectivos suplentes entregue a prestação de contas no prazo, beleza? Então é isso, um abraço a todos vocês, se puder, se inscrever e dê um like no nosso canal.